O Tribunal Regional Eleitoral alerta sobre prazos para partidos registrarem os seus candidatos. Vamos ver. As eleições que definirão os vereadores, prefeitos e vices dos municípios já estão com processos acelerados. Os prazos estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral devem ser seguidos até que as nominatas sejam definidas e cadastros serem homologados. Os partidos, coligações e federações têm que encaminhar a ata de convenção ao TRE, à Justiça Eleitoral. E eles vão fazer isso através do sistema CANDEX e a gente já recebeu várias atas, inclusive. Momento em que os partidos, coligações e federações devem estar atentos para que todos os registros sejam realizados no prazo determinado, encaminhando as atas das convenções um dia após a realização das mesmas. As convenções começaram de 20 de julho a 5 de agosto e digamos que o partido tem efeito no último dia, no 5 de agosto. Então ele tem até o dia seguinte para encaminhar a ata via sistema CANDEX. E aonde que está esse CANDEX? O CANDEX é um sistema desenvolvido pelo TSE para essa função, que é o Registro de Candidatura, e ele está disponível na página do TSE em eleições e também na nossa página TRE Rondônia. O prazo para se registrar como candidato é 15 de agosto, o prazo fatal. Mas não é o candidato que se registra, a princípio, é apenas o partido, a coligação ou a federação. Apesar de algumas convenções de partidos políticos já estarem sendo realizadas, é necessário os candidatos estarem atentos aos prazos. Por exemplo, a divulgação e início de propaganda eleitoral estará liberada a partir do dia 16 de agosto. Já a questão das propagandas eleitorais gratuitas em rádio e TV a partir do dia 30 do mesmo mês. O calendário eleitoral disciplina isso, esses prazos. O prazo para a campanha só começa dia 16 de agosto. O segundo calendário também é 30 de agosto até 3 de outubro. E é feito todo um processo antes que a distribuição do horário eleitoral. O juiz eleitoral vai convocar partidos, coligações e federações e também emissoras de rádio e TV para essa audiência pública que é a audiência de distribuição do horário eleitoral. E durante todo esse processo a população pode contribuir, encaminhando sugestões e denúncias por meio de canais já disponibilizados aos eleitores. O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia tem um canal específico que é o 148. É um canal que já está funcionando para recebimento de denúncias, reclamações, uma irregularidade, uma desinformação. O cidadão, o eleitor, a eleitora pode encaminhar via telefone, também pode encaminhar via ouvidoria que vai cair nesse serviço do 148 também. O cidadão, o eleitor, a eleitor, a eleitor, a eleitor, a eleitor.